Deixe um homem viciado em você. Sabe aquele doce que você ama e que você não consegue parar de comer? Uma barra inteira de chocolate, é assim que esse homem vai ficar por você. É óbvio, quem fez esse título aqui, esse vídeo foi Mariana Toledo, né gente? Pois é, mas assim esse homem vai ficar, assim do jeito que eu vou te contar que ele vai ficar viciadinho em você. Então vem cá, porque eu sei, cara colega, é que esse assunto te interessa. Tem um segredo que tá rolando, talvez você já tenha me visto falar sobre isso, mas agora eu quero explorar o poder disso aqui. Então presta atenção, porque isso aqui na sua mão tem... E por causa disso, use com sabedoria e parcimônia, porque isso aqui tem o poder de fazer o cara ficar. Eu sou Luísa Vona, sou criadora desse movimento Mulher de Impacto, que é pra você parar de aceitar pouco dos homens, ter estratégias, desenvolver habilidades e conquistar um homem de caráter. Então deixa o like no vídeo, deixa seu comentário e bora lá. Sabe aquela paixão inexplicável? Sabe aquele fogo? Sabe aquela coisa? Sabe atração? Sabe aquele negócio que você fala assim, meu Deus, eu não sei explicar? Na verdade tem uma explicação. E sabe qual é a explicação disso aí? Isso aí vem da combinação, do encontro entre energia feminina e energia masculina. É... Eu já falei disso aqui, se você é seguidora raiz, você já deve ter um visto meu... Visto um vídeo meu sobre energia feminina e masculina. Se você não viu, vou deixar linkado pra que você possa assistir depois. A primeira coisa que a gente tem que entender disso aqui é que energia feminina e energia masculina todos nós temos. Energia feminina não é exclusiva das mulheres e energia masculina não é exclusiva dos homens. Mas é verdade sim que a gente, as mulheres, né, buscam pra perto dela alguém ou elas buscam ou elas desejam inconscientemente esse homem que tem energia masculina. Assim como os homens, de maneira geral, estão buscando mulheres com essa energia feminina mais alta para que role então o encontro do feminino com o masculino. Isso porque inconscientemente todos nós temos a necessidade desse equilíbrio de polaridades. Se eu tô vivendo mais a minha energia feminina, inconscientemente eu tendo a buscar para o equilíbrio, o meu próprio equilíbrio, essa energia masculina para estar ao meu redor. Já viu o imã? O imã, ele tem dois polos. O imã, quando o polo... A gente tem que ter um imã aqui pra explicar esse negócio aqui, porque agora eu vou ter que fazer com a minha mão, né? Tipo, o imã aqui, ó, igualzinho, com a mesma polaridade, se repele. Ele, você não consegue conectar o imã. Você só consegue conectar o imã quando você inverte. Pra que fiquem polaridades opostas conectadas. Já fez esse teste na escola, com certeza. E é isso exatamente que acontece aqui no nosso inconsciente, dentro da gente, nessas energias todas. Quando eu, com uma energia feminina mais alta, encontro esse homem que tem a energia masculina mais alta, a atração fica muito mais forte. Quando eu tô na minha alta energia masculina... Alô, mulheres independentes! Alô, mulheres poderosas! Alô, mulheres fortes! É com você que eu tô falando. Porque muitas vezes, essa mulher poderosa, essa mulher forte, essa mulher independentona, ela tem a energia masculina lá no alto. Já, já, vamos entrar no que é um, no que é outro, tá? O fato é que você, trabalhando, vivendo mais essa energia masculina alta, quando encontra com esse homem que também está com uma alta energia masculina, esse cara não fica, esse cara se afasta, porque a sensação que ele tem é que ele é um funcionário dessa mulher, que ele é o quê? Um objeto, que ele é o quê? Um bonequinho ali, que ela não tá buscando um homem. Ela quer um amigo, ela quer um, sei lá, um coleguinha ali pra ir no shopping, mas não um homem, é um parceiraço. E como é que você sabe se você tá nessa energia masculina ou não? E por que eu falei dessa mulher independente, dessa mulher forte, né? Porque é aqui que a gente vê muito ativa a coisa do fazer, decidir, liderar, ação, agir. É muito voltada aqui, ó, pro pensar. A energia masculina tá muito daqui pra cima, usando o que é a cabeça, o cérebro, entendeu? E aqui os pensamentos a um milhão por hora. E eu tomando decisão, e mandando fulano fazer. E muitas vezes, a gente tá usando isso no nosso trabalho, especialmente mulheres que trabalham com homem, né? A gente tá usando muito disso no trabalho. Mas sem conseguir virar essa chavinha, sem ter consciência de que isso existe, que isso tá acontecendo na sua vida, você não consegue virar essa chavinha quando você vai a um encontro, quando você tá conversando com um cara pelo WhatsApp, quando você chega em casa, se você já tem um relacionamento. E aí, você acaba tratando esse homem como se ele fosse um colaborador da sua empresa, como se ele fosse, né, não como um igual, mas como uma hierarquia ali, de que você é superior, ele é inferior. Ele é um funcionário, ele é um colaborador, né? E fica aquela mulher trator, que passa por cima mesmo. E aí, o que acontece com essa mulher, que tem essa energia masculina muito alta o tempo todo, sem conseguir desconectar, virar a chavinha, usar aqui, mas não usar ali. O que acontece é que ela acaba atraindo o homem, que tem uma alta energia feminina. Esse cara tende a ser mais passivo, esse cara tende a ser mais calado, mais quieto, ele não tem muita opinião. Então, é aquele cara que quando você pergunta pra ele assim, aí, onde que a gente vai jantar? Ele não tomou a decisão, ele não agiu, ele não escolheu o restaurante. Ele fala pra você assim, ah, não sei, onde você tá querendo comer? E aí, percebe que essa mulher desanima? Ela perde a graça desse relacionamento? Por quê? Porque no fim das contas, o que a gente quer é esse homem decidido, esse homem que é cheio de atitude, esse homem que escolheu o restaurante, que busca em casa e que protege. Isso é energia masculina. Mas se você já está nela, e inclusive quando você encontra com ele e conversa com ele, ele não vai estar nessa energia, as chances são que ele não estará. Você acaba se atraindo por esse homem que tem uma energia feminina alta. Tem nada de certo ou errado, bonito ou feio, nada disso, tá gente? Sem julgamento. Eu tô falando do que é a realidade. Então, se de repente o que tá acontecendo com você hoje é que você se conecta e tem encontros e entra em relacionamentos com homens que não te agradam, que não tão te satisfazendo, que no fim das contas você fala, putz, não tô animada, cara, sei lá, o cara parece até bonzinho, parece até um cara legal, mas, ai, não sei, parece que não rola. É bem provável que isso aqui esteja acontecendo. Você não tá ligando e desligando essa chavinha da energia, porque é muito bom a gente ter as duas, é muito bom a gente usar as duas, mas é muito importante que a gente saiba quando. Escolha. Em que momentos usar? Bom, o vídeo que vai ficar longo, que tem tudo, tem um monte de coisa pra falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, você quer parte 2 disso aqui? Vamos continuar nessa conversa de polaridade, de energia feminina e masculina, bora? Você quer parte 2 disso aqui? Se você quer parte 2, escreve agora nos comentários parte 2 que eu gravo, boto aqui pra você, mas tem que deixar like, tem que comentar, tem que mandar pra amiga, tem que fazer um super movimento, porque você sabe que quanto mais movimento você faz aqui, você ajuda o canal a crescer, você ajuda mais mulheres terem essas informações, não aceitarem pouco dos homens, consequentemente e naturalmente, os homens vão ter que se esforçar mais, fazer mais e serem melhores pra esses relacionamentos que a gente vai viver. Beijo pra você, tchau, tchau! E aí